Fala galera, e no Internacional o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Bola nas Costas da Rádio Atlântida. Falou sobre muitos assuntos e neste conteúdo em si eu quero focar no que o presidente fala sobre a tentativa de contratação por dois centroavantes, me refiro a Borré e Alário do Eintracht Frankfurt da Alemanha e tudo tudo você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o presidente concedeu esta entrevista na Rádio Atlântida no programa Bola nas Costas um sucesso absoluto de audiência durante uma hora. E falou sobre muitos assuntos, a preparação física, o momento do time dentro de campo, que está muito complicado segundo o presidente porque o Al-Hilal da Arábia Saudita ele não aceita baixar a pedida, o valor para que se faça este investimento, mas eu quero focar aqui na questão centroavantes, porque após o empate contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho, o presidente, sem muita gente saber, ele embarca para a Europa com algumas missões e nesta viagem acompanha o presidente, o gerente de mercado Dave Bandeira e também uma comitiva colorada, com alguns objetivos bem definidos. Nesta viagem, antes mesmo de fechar com o Ener Valencia, que foi anunciado há poucos dias, vai chegar em Porto Alegre agora na próxima segunda-feira e vai fazer a sua estreia muito provavelmente contra o Fluminense no dia 9 de julho no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Ener Valencia, que marcou gol pela seleção do Equador no final de semana, vitória contra a Bolívia e foi o seu trigésimo nono gol em 78 jogos pela seleção equatoriana, se Ener Valencia, que teve a sua contratação concretizada, se não desse certo, o presidente admitiu nesta entrevista para o Bola nas Costas de que, em fevereiro, eles viajaram também até Frankfurt, na Alemanha, o presidente Dave Bandeira e também a comitiva colorada para tentar as contratações, claro, de um dos dois. Ou Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt, e também o seu companheiro de time, o Lucas Alário, eles que tem o contrato lá até o dia 30 de junho de 2025 e o presidente confirmou estas tratativas ou estas, melhor, estas tentativas para trazer aí um camisa 9 afirmado e indiscutível e acabaram aí fechando com o Ener Valencia. Além de concretizar esta contratação, o Internacional, que naquela viagem para a Europa, efetivou a vinda de arangues, tanto é que foi anunciado alguns dias depois da viagem do presidente, ele segue ainda, teve agora uma lesão muscular na coxa, sem previsão para fazer a sua reestreia com a camisa colorada e também Luiz Adriano, que estava no futebol da Turquia, o Inter acabou fechando esta contratação. Luiz Adriano, que estreou já imediatamente no mês de março, fez a estreia no Clássico Grenal, aquela derrota para o Grêmio pelo placar de 2x1. Mas, de tantas coisas importantes que falou o presidente nesta manhã na Rádio Atlântida no programa Bola nas Costas, a confirmação do mandatário Colorado. Em fevereiro, na viagem para a Europa, o presidente Alessandro Barcelos foi até Frankfurt e tentou a contratação de Rafael Borré e também de Lucas Alário, ambos estão no Eintracht Frankfurt da Alemanha, mas menos mal que o Inter fechou com o Ener Valencia e tem a partir de agora, e principalmente quando abrir a janela de transferências no mês de julho, um grande centroavante à sua disposição. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos! 5-7, Barça de bellas. 6-23. 6-23.